Olá, sejam bem-vindos! Olá, Brasil! Tá começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. A partir de agora tem eu, Nilson Araújo, trazendo pra você o que é notícia na nossa cidade e também na nossa região. Você vai participar aqui junto com a gente pelo nosso WhatsApp. Olha aí, já colocando o número na tela é o 99824426. Hoje é quinta-feira, dia 25 de julho de 2019. Vem junto comigo porque o que é notícia você fica sabendo primeiro aqui junto conosco. Se inscreva no canal da TV SB Notícias, clique no gostei e ative o sininho pra que a gente também possa avisar você todas as vezes que nós postarmos um novo vídeo aí no nosso canal. Tá certo? Olha aí, quero te abraçar, você que nos acompanha pela live aí do portal SB Notícias, acompanhando pelo canal YouTube. Valeu, minha gente! Estamos ao vivo, hein? Ao vivo você pode interagir aqui junto comigo através da live, mande o seu recado, fala de onde você tá interagindo conosco, bairro, tudo certinho. A sua reclamação, a sua reivindicação do seu bairro, da sua rua. Olha, um corpo foi encontrado já em estado de decomposição na tarde de ontem aqui em Santa Bárbara do Oeste. Esse corpo foi encontrado ali na rodovia Luiz de Queiroz, SP 304, no KM 137, no Jardim Laudice. Foi bem aí, olha aí. A polícia militar rodoviária atendeu a ocorrência. Teriam lá os trabalhadores que faziam a limpeza ali no canteiro central, encontraram o cadáver e acionou a polícia. A polícia militar rodoviária e a polícia técnica estiveram no local. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal de Americana, pra ver se os familiares possam estar reconhecendo, né? Se tiver características do rapaz, provavelmente é um homem, né? Como nós citamos aqui, a nossa produção passa pra gente pra tentar localizar aí. Quem sabe a gente consiga encontrar a família dessa pessoa que foi encontrada ali também no canteiro central da SP 304. Olha, se estão lembrados daquele acidente que ocorreu, foi em Americana, na SP 304, rodovia Luiz de Queiroz, O laudo do exame toxicológico do IML concluiu que o engenheiro Dimas Argentin, de 27 anos, havia ingerido bebida alcoólica antes do acidente que matou ele e a namorada Ana Paula, de 36 anos. Foi no dia 20 de janeiro. Olha aí, como você vê nas imagens, o Dimas e também a namorada Ana Paula, um belo casal, né? Belo casal que sofreram, se envolveram nesse acidente e os dois não resistiram. O veículo em que os dois estavam despencou em um vão no canteiro central da Luiz de Queiroz. Veja como é que ficou o veículo, hein? Olha aí, ó. Despedaçado. O casal havia saído de uma festa de aniversário durante a madrugada. Agora, a Ana Paula não teria bebido, viu? Não teria ingerido bebida alcoólica. Agora, a Polícia Civil ainda não fechou o inquérito, ainda está aberto para investigação. A causa, né, a suspeita de que um animal teria entrado em frente ao veículo ou também se o casal teria se envolvido numa briga ali dentro do carro. Mas, segundo testemunhas, os dois não teriam discutido nessa festa, não, viu? Mas o motivo aí, infelizmente, fez duas vítimas, duas vítimas fatais nesse acidente. Olha, acidente também que ocorreu ontem ali na Rua do Algodão, a Rua Recife, né? Foi o carro vinha da Rua Recife, é isso? Duas pessoas ficaram feridas em um acidente na tarde de ontem no cruzamento da Rua Recife com a Rua do Algodão. Foi no bairro Cidade Nova. Veja só o estado que ficou este veículo aí, ó, na lateral, ao lado do passageiro. Acidentes de trânsito nesse trecho ocorrem com frequência por causa da falta de visibilidade, hein, minha gente? Olha aí, ó, principalmente pra quem transita, passa ali pela Rua Recife. Os populares ali e os motoristas dizem que falta visibilidade. As vítimas envolvidas foram socorridas, os veículos sofreram danos, como vocês puderam ver nas imagens aí, né? E ficou destruído. Olá, pessoal que tá participando aqui, bom dia pra Luciana Fornazin, bom dia também aqui pra Cidinha Viertons e quem mais? A Andréia Romera. Opa, lá do Conjunto Romano. Forte abraço pra vocês. Um delegado da Polícia Civil, de charqueada, sofreu uma tentativa de assalto, foi na tarde de ontem. De acordo com a delegada, lá do município, da Delegacia de Investigações Gerais, de Piracicaba, onde o caso foi registrado, participaram da ação um maior de idade e um menor de idade de 17 anos. Eles utilizaram uma pistola calibre 9mm de fabricação alemã. Os dois acabaram detidos. Veja aí, ó. Um celular também foi capturado. Fita isolante. Olha a arma aí, ó. Né? Os dois acabaram detidos. De acordo com a polícia, o delegado transitava ali pela rodovia Hermínio Petrim, SP-308, no sentido Piracicaba, quando foi ultrapassado por um veículo, que estava aí os dois suspeitos. E nesse momento, eles mostraram a arma pro delegado e fizeram o sinal de parada. Só que o delegado parou lá, abaixou, né? E não parou, não. Aí pediu reforço pra polícia civil e também pra polícia militar e pro helicóptero Águia, que deu todo o reforço e acabou capturando, pegando aí esses dois envolvidos nesse crime, esses dois suspeitos lá em Piracicaba. Olha aí, minha gente, vai mandando aqui o WhatsApp também, você que tem aí uma foto do seu bairro, os problemas, as situações do seu bairro. Ô, Nilson, o meu bairro tá passando por esse problema aqui, ó. A Prefeitura precisa dar um jeito. Mas já fizemos protocolo e até hoje nada. Manda o WhatsApp aqui pra nossa redação, que é o 997-8244-26. E falando aqui dos problemas da sua cidade, veja só. Santa Bárbara do Oeste, o... Olha só que notícia, minha gente. O aterro sanitário de Santa Bárbara do Oeste é o pior. Ficou, né? Entre os piores do estado de São Paulo, nosso aterro. Tem cabimento. Olha, o inventário estadual de resíduos sólidos de 2018, feito pela Companhia Ambiental do Estado, a CETESB, considerou, olha aí, considerou inadequado o aterro sanitário de Santa Bárbara do Oeste e incluiu entre os quatro, quatro piores aterros do estado de São Paulo, do estado todo. Santa Bárbara é o município que tá entre os quatro piores. O estudo divulgado na última terça-feira deu nota 3,5 para o local. A prefeitura disse que corrigiu os problemas e vai pedir a revisão da avaliação. Das cidades das regiões Piracicaba e Campinas, o aterro barbarente é o único considerado inadequado pela publicação da companhia. A CETESB aponta que ele recebe 171 toneladas de lixo por dia. O inventário aponta ainda que o local apresentou falhas operacionais, como o afloramento de chorume, drenagem de gases, além de problemas para recobrimento e compactação de resíduos. A prefeitura chegou a receber uma multa de R$ 51 mil em novembro do ano passado, por conta das irregularidades. Agora a prefeitura emitiu uma nota. Ela disse assim, através da secretaria, a nota é essa aqui, que está nas minhas mãos. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, de Santa Bárbara do Oeste, informou que vai pedir para que a CETESB revise a avaliação. Segundo a pasta, os acontecimentos, entre aspas, pontuais de operação foram corrigidos. Além disso, afirma que as vistorias da companhia foram feitas em períodos fortes de chuvas. Abre aspas, o que dificulta a compactação e cobertura dos resíduos durante esse período. Reforça a prefeitura. Foi feito o tratamento correto do lixo, inclusive com a qualificação para permanecer com o selo de município verde-azul. Fecha aspas. Mas Santa Bárbara do Oeste, uma cidade de quase 200 mil habitantes. Nós, a gente, ficar entre as quatro cidades onde o aterro sanitário é considerado o pior do estado todo? Ô prefeitura, não queima o nosso filme, né? Não queima. Vamos ver quem está aqui na nossa live. Pessoal aqui participando conosco. A Juliana, a Cidinha e todo mundo. Obrigado, valeu pelo carinho. Acabou, acabou o Jornal Produção. Acabou, minha gente. Mas amanhã a gente volta em mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. Uma ótima quinta-feira a todos. E você sabe, né? Pode contar com a gente, que a gente representa você. Tchau, pessoal!